Olá, pessoal! Vamos falar aqui um pouquinho sobre algumas componentes importantes de uma função. Mais especificamente, vamos falar sobre a imagem e a imagem inversa de uma função. Então, nós temos uma função f, e esta função tem dois elementos primordiais. Tem o seu domínio, que eu vou chamar domínio a, que é o conjunto de elementos aos quais eu posso aplicar a f, e ela tem um certo conjunto, que é o contradomínio, que eu vou chamar de b, que é o conjunto de valores onde esta f, quando eu aplico o elemento de a, ela pode cair. Um exemplo básico aqui, se nós pegarmos uma função, como por exemplo, uma função dos números naturais, nos números naturais, onde eu pego um valor x nos naturais, e ela vai retornar, por exemplo, o valor 2x, aqui no caso, o meu domínio é o conjunto dos números naturais, que é o conjunto de valores que eu posso aplicar a f, eu posso fazer a f de x em qualquer número natural. E o resultado 2x também vai ser um número que está dentro deste conjunto dos números naturais. Então, este n aqui vai me corresponder ao contradomínio b, neste caso. Mas veja aqui que, neste exemplo que eu coloquei, o resultado 2x não vai corresponder exatamente a todos os números naturais. Por exemplo, sendo este x natural, então eu não posso obter como resultado aqui igual a 1, porque aí para isso aqui ser igual a 1, o x precisaria ser meio, e meio não é um número natural. Ou seja, apesar do contradomínio ser todos os números naturais, nem todos os naturais vão aparecer aqui deste lado. Então, o que a gente viu? A gente viu que tem uma função f, que vai pegar um valor x, e a maquininha vai jogar na maquininha, e a resposta vai ser o quê? A resposta vai ser 2x. Então, este resultado vai ser o conjunto dos números pares, que está contido dentro dos naturais. Nós temos, então, que a nossa f vai de n para n, mas aqui, este primeiro n é o nosso domínio a, e este segundo n aqui é o contradomínio b. Vamos tentar escrever de maneira geral, o que a gente viu aqui? Que a imagem vai corresponder a f do domínio todo, ou seja, f de a corresponde aos valores em quem eu aplico a f nos elementos do conjunto a. Isto aqui vai corresponder ao conjunto de f de x, onde x é um elemento de a. Esta aqui vai ser a chamada imagem de f. Note aqui que a imagem de f está contida no contradomínio b, então isto aqui é um subconjunto de b. Mas veja que esta imagem de f, a gente colocou aqui todo o domínio a. E se eu quiser avaliar, analisar a função só com uma parte deste domínio, será que eu consigo também escrever uma coisa parecida? Vamos pensar um pouquinho. Vamos pegar a nossa f de a em b, e vamos pegar aqui o nosso domínio a, o contradomínio b, e vamos pensar aqui que o nosso domínio a tem uns certos pontos aqui, os valores que eu aplico a nossa f, aqui os pontinhos, e a nossa b também tem, o conjunto b, tem os seus elementos aqui. A imagem de f corresponde a calcular a f em todos estes pontinhos aqui. Mas se eu ao invés de pegar o a todo, eu pegar um subconjunto u que está dentro do a. Se eu pegar um u que está contido dentro do a, ou seja, não escolher todos os pontos, escolher só uma parte dos pontos, sei lá, vou pegar estes pontos aqui. Aqui, circulei este conjunto aqui em verde, este vai ser meu conjunto u. Quando eu aplico a f apenas nos valores deste conjunto u, o resultado vai ter aqui dentro do b, claro, né? Mas não vai pegar todos os pontos do b, vai pegar só alguns pontos, por exemplo, estes daqui. Digamos, que eu coloquei aqui em azul. Então, este conjunto aqui vai corresponder ao conjunto dos pontos em que eu apliquei a f nos pontos de u. Então, eu vou chamar este conjunto de f de u, como sendo uma espécie de imagem apenas em relação aos elementos de u, sendo que u é um subconjunto de a. Podemos definir um conjunto f de u, aqui lembrando que este u está contido em a, claramente aqui. Podemos definir f de u exatamente como a gente define a imagem de f. Vamos pegar, então, o conjunto das f de x, onde este x não pertence a todo a, este x pertence a u. Este aqui vai ser o conjunto que eu vou chamar de f de u. Veja aqui, se eu substituir u pelo a, eu vou obter a imagem da f. Então, este aqui é um subconjunto do nosso contradomínio b. E mais ainda, ele é um subconjunto da imagem de f. Mas agora, veja aqui, eu pensei em pegar o conjunto aqui no a e ver, analisar o que acontece no nosso contradomínio b. Quem que é, quais são os valores que a f cospe quando eu aplico a f dentro deste u. Mas eu posso pensar o contrário, não posso? O que acontece se eu pegar um subconjunto aqui no b, e aí eu quero analisar o que vai acontecer do outro lado, o que vai acontecer no a. Como a gente pode definir algum conjunto desse tipo? Vamos pensar um pouquinho aqui, olha. F de a para b. Vou ter aqui de novo o meu domínio a, meu contradomínio b, e aí eu tenho os pontinhos aqui que estão pertencentes ao nosso domínio a, e os pontos aqui que pertencem ao contradomínio b. O que eu quero fazer agora? Eu quero analisar um subconjunto aqui dentro desse contradomínio b. Vamos pegar, sei lá, esse conjunto aqui. Vou pegar um conjunto w, que está contido em b. Ora, esses pontos aqui, eles podem vir quando eu aplico a f em valores aqui no a, não é? Eu posso pegar alguns pontos aqui. Quando eu aplico a f, eu obtenho exatamente esse conjunto w. Eu quero saber quais são os pontos daqui do a, que quando eu aplico a f, vai resultar num elemento que está em w. Então, eu quero saber quais são os meus x em a, tais que quando eu aplico a f, cai aqui dentro do w, ou seja, f de x pertence ao w. Vamos definir, então, esse conjunto como sendo a imagem inversa. E por que esse nome? Porque no caso anterior, quando eu tinha imagem, eu estava pensando em pegar um conjunto do a e analisar o que acontece no b. Agora, eu vou fazer o contrário. Vou pegar um subconjunto no b e analisar o que acontece no a. Então, eu estou fazendo o pensamento inverso entre as. Então, o que vai ser a imagem inversa? Eu vou escrever o símbolo como sendo f de menos 1 desse subconjunto w. Eu vou indicar aqui com menos 1. É importante lembrar que essa notação f menos 1 de w não corresponde à função inversa, corresponde à imagem inversa. Isso é importante para não se confundir. Eu quero ver quais são os x que estão aqui no a, tais que, quando eu aplico a f nesses elementos aqui, ela vai cair no w. Então, são os elementos que, quando eu aplico a f, faço a f de x, esse valor aqui vai pertencer ao w. Esse subconjunto aqui em verde, se é correspondente à imagem inversa f menos 1 relacionado ao subconjunto w de b. Note aqui que, pelo desenho, essa f menos 1 de w sempre está contida no a. Então, isso aqui é sempre um subconjunto do meu domínio a. E mais ainda, se eu substituir sw pelo b todo, eu vou obter o que nós chamamos de imagem inversa da função f.